Eu estava pensando hoje como é que a gente sobrevive ao nosso mundo. Bom, eu quero dizer com isso o seguinte, vamos pegar uma coisa que está bem pertinho da gente, a situação do Rio Grande do Sul. É inacreditável, primeiro porque as pessoas chamam o que se passou de tragédia, como se fosse alguma coisa completamente impossível de ser antecipada em algum sentido, o que rigorosamente não é verdade. Ou seja, houve uma certa, de alguma forma, uma certa leniência de agentes públicos que deveriam estar preparando a população para esse tipo de dificuldade, que segundo, se não me engano, eu ouvi o Carlos Móblei dizendo que estava no horizonte, vamos dizer assim, desde fins do ano passado, que alguma coisa dessa natureza poderia acontecer no Rio Grande do Sul. Além disso, esses mesmos agentes políticos que não foram prudentes no trato dessa questão, se associaram para, a rigor, produzir um relaxamento monumental da legislação ambiental no Rio Grande do Sul, o que, obviamente, ao longo do tempo, vem impactando e vai impactar cada vez mais os cenários que envolvem eventos climáticos extremos. E a gente vê aquela gente toda sofrendo, enfim, os jornais ganhando seu dinheiro, vendendo essa tragédia, essa desgraça, e no final das contas, em parte, sofrendo, porque aqueles que deveriam estar pensando profissionalmente nesse tipo de situação, a rigor estava com a cabeça em outro lugar, como, de resto, estão sempre com a cabeça em outro lugar. A gente deixa esse pertinho da gente e vai lá para Gaza. Aquilo é uma loucura. Eu vi uma agente da ONU falando que a gente está assistindo a rigor, a rigor, a um extermínio. Assistido, assim, na televisão, todo dia passa, enfim, a gente até se acostuma com esse tipo de situação. Mas a rigor é alguma coisa que também está no nosso horizonte. Há um problema de racismo evidente na relação entre Israel e os palestinos. Tem os incidentes, o Hamas, esses grupos, enfim, os fundamentalismos de parte a parte. Mas, no final das contas, o que existe é uma imensa crise humanitária em que agentes agressores, aqui no caso, também dizer, nessa situação agora, porque no passado, lá em 7 de outubro, foi o Hamas. Mas, agentes agressores, a rigor, que procuram desumanizar o povo palestino, ou seja, animalizá-lo, até é engraçado isso, né? No mundo que a gente vive, o modo como a gente vive, a gente se animalizar deveria ser uma espécie, deveria ser algum tipo de crédito, né? Porque os animais me parecem ser muito mais interessantes nas suas relações com o meio e secundante do que nós mesmos. Mas a ideia de animalizar ou desumanizar é aquela de fazer com que aqueles seres humanos, a rigor, percam o estatuto, os estatutos importantes, né? No que a gente acredita ser a nossa definição, né? Enfim, alma, consciência, sem ciência, né? Tudo isso é meio que subtraído dessa população, de tal forma que dizimá-lo seria como acabar com uma nuvem de insetos, vamos dizer assim, né? E esse longe de Gaza é perto da gente também, né? Porque a gente vê o racismo operando lá em Gaza, desrespeito aos palestinos, aqui no Brasil, a toda uma faixa de população negra, jovem, né? Que como regra já é julgada de partida pela cor, né? E falta e meia aí nas quebradas da vida encontram quem os julgue e os sentencie, né? E não raro essa sentença é uma sentença de morte, né? Como é que a gente suporta isso, meu? Porque, no final das contas, é asfixiante a realidade em que a gente vive, tá certo? Bom, num manual prático de sobrevivência ao mundo, né? Eu acho que um primeiro elemento da cartilha é fugir desse catastrofismo, né? Como se o mundo tivesse mergulhado uma tendência declinante e daqui a gente vai para o fim, para a desgraça total, né? A rigor é difícil de comparar épocas em termos da sua própria barbárie, né? O século XX, por exemplo, começa o século XX, Primeira Guerra Mundial, foi uma atrocidade sem fim. A gente passou por vários, vários extermínios na Europa, tem a questão Armênia, enfim. Tem os ciganos que, de um modo geral, foram muito perseguidos no mundo como um todo. A gente tem aqui toda a população ameríndia que foi dizimada durante a colonização, que estamos falando já lá, né? Voltando ali para o século XVI, né? A gente teve a população africana, loucura total, o escravismo, o Império Inglês, o Império do Reino Unido, né? Operando na Índia, matando um mundinho de fome. Portanto, assim, o mundo, de certa forma, tem sido uma espécie de um grande rosário de desgraças, né? Então, é nisso que a gente está imerso. Mas, apesar disso, apesar dessas dificuldades, a gente precisa encontrar formas, não apenas de sobreviver a isso, mas não se deixar tomar pelos afetos tristes, que nos amarguram, e, em particular, nos apassivam. O amargurado, ele a rigor aceitou, é assim que é, que desgraça. Tem aquele Benjamin Netanyahu, tem o Javier Millet, tem o Trump, tem, enfim, tem o rei da Bélgica destruindo o Congo lá no passado. É, isso nos serve de muito pouco, a rigor, porque esse mundo que está sempre, de alguma maneira, sujeito à tragédia, né? Ele também respira, de alguma forma, ele tem aberturas para coisas diferentes dessas, né? Mesmo que essas coisas novas, de certa forma, possam vir a repetir coisas antigas, é um mundo que está sempre se refazendo, se reconstruindo, né? E, para não se reconstruir como o mesmo, ele precisa, de uma certa forma, dos afetos alegres, né? Da nossa convicção de que é possível mudar, da nossa convicção de que é possível nós nos transformarmos, né? Para fazer um outro tipo de resistência a essa coisa toda, né? E, portanto, eu acho assim, no Manual de Sobrevida, a primeira coisa fundamental é não se deixar capturar pela amargura e pela ausência de expectativas com relação ao mundo. Sem entrar aqui nas questões que envolvem, entre aspas, a grande militância política, ou seja, a possibilidade que a gente resista e reaja como elemento, como membro, como líder de movimentos, partidos, enfim. Tudo isso, obviamente, é importante, mas também é importante e é para pouco, né? Porque isso tem uma inclinação, isso tem uma condição, enfim, não é uma coisa simples de se fazer. Mas, ainda assim, eu acredito que a gente pode resistir com muito pouco, né? Então, eu, particularmente, acredito, por exemplo, que a primeira ação, no sentido de não sucumbir ao mundo, né? Ela, de alguma forma, está envolvida com as nossas resolvações familiares imediatas, né? Pai, mãe e filho, não naquela estrutura psicanalítica, né? Papai, mamãe e filhinho, enfim. Mas pessoas que têm relações de longo prazo, razoavelmente estáveis, né? E mesmo quando a separação, ainda por diante, essas relações se mantêm, né? Então, aqui, esse esteio de conexões, vamos dizer assim, nos oferece possibilidades pedagógicas inacreditáveis, né? É no sentido da gente se transformar, no sentido da gente se deparar com a diferença nos nossos próprios filhos, que a gente gostaria que fosse como nós, muitas vezes, né? Cada qual tomando o seu caminho, cada qual fazendo as suas escolhas. E a gente, diante da necessidade de respeitar essas decisões, de compreendê-las, de introjetá-las, né? Então, exercício fundamental, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode pular instâncias, né? A gente pode ser um excelente líder, um pai trágico, um filho completamente violento, enfim. Uma pessoa que não tem, não consegue estabelecer nenhum tipo de relação com o seu entorno imediato, né? Isso é importante, isso é fundamento para qualquer coisa que você vá fazer, inclusive do ponto de vista político, né? Mas, particularmente, eu acho que não é só isso. A rigor, a gente, além desse primeiro grande núcleo, né? A gente tem uma conexão, um conjunto expandido de conexões, né? Que, de alguma maneira, nos põe em relação com uma série de pessoas que podem ser muito interessantes para a nossa formação, né? Então, por exemplo, eu moro num bairro de classe média média aqui em São Paulo, né? Mas é um bairro muito interessante, porque é um bairro muito pequeno e tem um trânsito no interior dele, vamos dizer assim, de pessoas que, de fato, passam de um ponto a outro, no caso aqui em particular, no sentido de atingir uma determinada estação do metrô aqui em São Paulo, né? E eu caminho todo dia de manhã e encontro essas pessoas, atualmente, enfim, tenho procurado cumprimentá-las, me informar um pouco da vida delas, fazê-las conhecer um pouco da minha própria vida, né? E a gente tem surpresas incríveis, porque quando as pessoas recebem algum tipo de atenção da nossa parte, elas nos retribuem essa atenção. A gente se deixa impactar por elas, elas são impactadas por nós, né? Então, vai se criando um certo vínculo, ainda que vínculo de pessoas que são distantes, vivem muitos completamente diferentes. Há pessoas cujos nomes eu não sei, mas elas cumprimento todo dia, elas me cumprimentam, e ao longo do tempo nós vamos nos reconhecendo em hábitos, em modo de ser, enfim, muito interessante, às vezes as pessoas surpreendem a gente, a gente fala um bom dia, e elas nos retribuem um monte de coisa que elas percebem. A gente, por exemplo, que sabe que eu tenho gato, eu moro em casa, os gatos ficam na frente da casa, então a pessoa me pergunta do gato, o gato A, o gato B, enfim. É uma coisa muito interessante, porque à medida em que a gente se deixa envolver na relação com as pessoas, a gente passa a ter retribuições que são verdadeiramente incríveis. Uma coisa que eu particularmente aprendi, que eu era pouco atento para isso, é que lugares como esse que eu moro, que são pequenos de certa forma, eles têm uma ecologia, tem um conjunto de tipos que se articulam nesse espaço. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente tem gente que está, de alguma maneira, trabalha na vigilância do espaço, muito precário, não é nada dessas coisas de grandes companhias, enfim. Mas são pessoas, há pessoas aqui com as quais eu tenho relação já há mais de 15 anos, e a gente vê que eles têm um papel, e a gente passa a reconhecer o modo de ser de cada um, um deles aqui, é muito interessante, é uma pessoa que não consegue ficar parada, então ele começa a ronda muito cedo, aí, enfim, a hora que você vê ele está lavando uma calçada, passa um tempo que ele está capinando alguma coisa, enfim, é uma espécie de uma formiga, né? Sempre em atividade, uma pessoa boníssima, muito interessada pela gente, conhecedora, de alguma forma, do tipo de árvore que a gente tem, e, enfim, e que tem um papel importante nessa ecologia que eu estou falando para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, as pessoas do sacolão, né? Também há uma certa estabilidade, o cara que entende tudo de fruta, enfim, a pessoa que tem a banca de legumes, com as quais a gente acabou estabelecendo uma relação muito, muito interessante, são dois jovens que assumiram o negócio dos seus avós, enfim, gente que se importa com a gente, desgraçadamente tivemos recentemente, tanto nós quanto eles, dengue, por exemplo, né? Pudemos interagir sobre essa questão maluca, debilitante que é a dengue, né? Tem um rapaz que claramente tem algum problema de saúde mental que fica ao lado do sacolão, figura carimbada, ele dorme todo dia ali, eu acho que ele mora aqui no entorno da gente, né? Mora assim, morava, depois se desgarrou provavelmente da família, mas a gente se habitua aquilo, ele tem uma maneira de ser, ele lava a roupa dele, ele, enfim, logo de manhã tá muito arrumadinho, sai pra andar, anda, cruza a rua, cruza a rua, cruza a rua, cruza a rua, anda em zigue-zague, enfim, é uma pessoa que a gente não pode deixar de observar, né? Ele tá ali, tem um cara que trabalha aqui de modo fixo, pegando papel, enfim, latinha, essas coisas todas que dão margem à reciclagem, o Marcos e a Valéria, ele tem uma esposa que o acompanha, eu acompanhei tudo, acompanhei que ele teve um carrinho roubado, acompanhei o fato de que depois ele conseguiu ter um novo carrinho por meio de um ONG, enfim, que ajuda os catadores, ele é uma pessoa muito interessante, é muito legal, tem um tipo físico muito interessante, e é um membro dessa ecologia, né? Que nos envolve aqui no bairro, né? Um pouco pra além do limite do bairro, a padaria, né? Padaria cheia às 6 horas da manhã, 6 e 15, pessoa tomando café, o balconista, a pessoa que tá na, de um modo geral são moças que ficam no caixa, no caso em particular, né? O mercadinho de bairro, mercadinho de bairro, começou pequenininho, aumentou, tá mais sofisticado, mas, meu, eu conheço o dono daquilo há mais de 25 anos, conheço parentes dele, é uma família nordestina, então havia, hoje tem menos, mas havia uma série de parentes que trabalhavam juntos, né? Um esforço coletivo ali de criar um estabelecimento comercial que é muito legal, as pessoas gostam muito daquele lugar. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, há uma ecologia, há um conjunto muito significativo de relações que a gente pode ativar no sentido de evitar esse mergulho no caos que nos asfixia. Bom, aí você vem e me pergunta, e aí, meu, o que eu faço com isso, né? Um, essa porcaria que a gente vê, o que eu posso fazer com tão pouco, né? E eu acho que, enfim, é sobre esse tão pouco que a gente precisa pensar de maneira muito efetiva, né? Porque, no final das contas, do ponto de vista das nossas vidas, né? Que se transcorrem destinadas a um termo, enfim, né? São essas relações de proximidade, de alguma forma, que nos dão uma espécie de sustentação pra estar no mundo, né? Pra estar no mundo, ter energia pra enfrentar aqueles desafios que o mundo nos propõe, ter firmeza pra fazer as coisas, mas ter a convicção de que nós não estamos numa danação completa, né? A gente é capaz de se reconhecer de alguma forma, né? Ainda que seja de modo limitado, aí. Estou falando aqui de um barco de classe média média, em que as pessoas têm mais ou menos a mesma estrutura de vida e, portanto, são semelhantes e essas coisas são mais fáceis, né? Mas, de toda forma, esse esteio nos permite, talvez, um pouco mais longe, né? Aceitar mais a diversidade, enfim, valorizar a escola pública, por exemplo, em que diferentes experiências e modos de vida, condições socioeconômicas, raciais, étnicas, enfim, estão de alguma maneira mescladas, né? Valorizar os espaços públicos em que a gente pode se encontrar. E é o show, né? A virada cultural aqui em São Paulo, a gente foi assistir o Lenine, por exemplo, né? E, meu, todo mundo estava na maior paz do mundo, todo mundo curtindo o show, uma quantidade imensa de pessoas, sem confusão, sem acidente. Havia os que bebiam, os que não bebiam, havia os que davam os pega, os que não davam, enfim, tinha de tudo. Mas a gente sente ali que tinha uma coletividade, de alguma forma, que nos reunia ali, como há em tantas outras oportunidades, né? Já meio que no sentido de concluir, o que eu quero dizer para vocês é assim, que para a gente fazer qualquer coisa aqui no sentido de transformar o mundo, hoje em dia eu tenho convicção disso, né? Não basta um movimento do fora para o fora, né? Não basta ser um agente político, enfim, lutar no parlamento, não basta ser militante de uma causa, não basta estar super informado, enfim. A gente precisa construir em nós uma espécie de alegria, uma convicção de que a gente pode viver bem em qualquer circunstância, mesmo que tentem nos detonar aí, uma expectativa de que no final das contas a gente vá estar no mundo construindo relações que são positivas, que são mutuamente interessantes, né? E, portanto, se a gente for partir para a transformação do mundo, né? A gente não vai ver tudo em escala de cinza, né? Preto e branco, isso, aquilo, isso, isso, né? E a gente talvez seja muito mais convincente, eu acredito nisso também, se a gente demonstrar uma certa alegria de viver, né? Eu, quando era moleque, era muito agoniado, né? Porque, enfim, eu sempre tive uma tendência à melancolia, né? E, portanto, tendia a ver as coisas pelo seu pior, vamos dizer assim, né? O pior existe, né? É realidade isso, né? Morreram 37 mil pessoas em casa, isso é uma realidade. A gente vê um extermínio em andamento, isso é uma realidade, né? Mas a gente não pode somar esse peso brutal que pesa sobre a condição humana, né? Uma amargura, um fel que nós mesmos criamos, né? É preciso representar, por exemplo, os palestinos como seres humanos na mais alta e absoluta dignidade, né? O direito que eles têm a se alimentar, a se vestir, a sobreviver, a viver a um território, né? A gente precisa, de alguma forma, educar esse país para o fato de que isso é um país negro, né? E, portanto, aquilo que acontece na juventude negra, né? É a operação de uma estrutura de dominação que vem lá do escravismo, né? Não mudou nada, né? Mas, ao fazer isso, a gente pode dançar hip-hop, a gente pode ouvir samba, a gente pode frequentar um terreiro, enfim, a gente pode fortalecer a resistência de milhares de maneiras diferentes sem ser muito chato e sem ser muito pesado, né? Então, enfim, o que eu queria dizer com vocês, já passando a régua aqui sobre essa coisarada toda, né? Eu queria dizer da necessidade de encontrar em nós uma espécie de uma âncora, né? Que nos faça imaginar o mundo, ainda sabendo de sua realidade, como um mundo em que a transformação é possível, é possível respirar, é possível viver de outro modo, ainda que isso pode acontecer sempre, né? que isso vai ficar para os nossos netos, bisnetos, né? Mas a gente tem uma certa obrigação de formar pessoas resistentes, resilientes, mas felizes e atentas, completamente atentas para essa vida que é a única que a gente, a princípio, tem para viver e que a gente faz tudo melhor se a gente está numa boa com ela, né? É isso, gente. Vamos resistir, mas não vamos fazer com que essa resistência nos envenene. É isso, gente.